Bom dia galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Wesley Teixeira, pesquisador de saúde e ciência nutricional, um amante do estilo de vida, alimentação saudável e suplementação, trazendo conteúdos aqui para transformar sua saúde, se você colocar em prática. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal para ajudar nós, dê o seu like, deixe nos comentários sugestões de vídeos, suas dúvidas e bora para o vídeo. Se você viu o título, provavelmente você é uma pessoa que talvez sofra e tenha no seu dia a dia aquela cosquinha na garganta. Se você não é minha seguidora, meu seguidor no Instagram, esses dias perguntaram na caixinha de perguntas nos stories, o que pode ser essa cosquinha que dá na garganta, geralmente aquela pessoa que fica também pigarreando o dia todo. O que acontece? Além da parte teórica que eu vou passar aqui para vocês, eu também tenho uma vivência prática de um familiar que eu convivo junto e que tinha essa situação de forma bem frequente. O que acontece? Essa cosquinha nada mais é do que a consequência ali de um estado de hipocloridria, de baixo ácido clorídrico, de refluxo, de gastrite, de sensibilidade alimentar. Por quê? O que acontece? Nós temos o nosso estômago aqui, que faz parte do sistema digestivo, quando você come um alimento, tem a porta do estômago, digamos assim, que se fecha para o alimento ser digerido e depois ser passado para o intestino e continuar o processo de digestão. O que acontece? Se você come alimentos inflamatórios, é sedentário, tem um estilo de vida prejudicial, essa questão, sua produção natural de ácido clorídrico vai diminuindo e é aí que as pessoas começam a usar os prazois da vida, ou meprazol, isoprazol e assim por diante. O que acontece? A extrema maioria dos casos, mais de 90% das gastrite, dos refluxos e assim por diante, não é por excesso de ácido clorídrico, é por baixo ácido clorídrico. A questão é que a digestão não ocorre adequadamente, fica bem mais tempo do que deveria e o que acontece, a pessoa acaba tendo esse sintoma de azia e queimação, não por excesso, mas por deficiência, pela mucosa protetora do estômago, a camada que reveste a proteção do nosso estômago estar prejudicada também e assim por diante. E aí o que acontece? A consequência disso é irritar, causar aquela irritação no esôfago, consequentemente, dar essa cosquinha na garganta. Ou seja, se você tem cosquinha na garganta, muito provável que você tenha gastrite, ainda que não tenha sido diagnosticado, muito provável que se você continuar tendo o estilo de vida que te trouxe aqui até hoje, que você comece aí o desenvolvimento ou agrave o desenvolvimento de gastrite, de refluxo, desse grau de hipocloridria. Porque a resposta imediata é você ir prejudicando sua saúde cada vez mais. Um sintoma disso também, dessa pigarra, dessa cosquinha na garganta, dessas cócegas, é você ter alguma sensibilidade alimentar. Então, se você for sensível a algum alimento, não necessariamente ter alergia ao alimento, mas ter uma sensibilidade de intolerância a ele, por exemplo, alimentos que contêm estamina, se você tem uma pessoa que tem tendência genética, deficiência nutricional, por exemplo, a deficiência de vitamina C, aumenta a intolerância histamínica. Então, alimentos que contêm estamina, banana, entre outros, pode te causar essa irritação e isso ser um sintoma dessa sua sensibilidade alimentar devido à intolerância a estamina. Então, outro tipo de sensibilidade alimentar muito comum é o glúten, alimentos com alimentos à base de trigo, que contém glúten, que é uma proteína inflamatória para a maioria das pessoas, alimentos derivados de leite, o próprio leite, queijos, enfim, pessoas que têm intolerância à lactose, algum grau de alergia à proteína do leite, que é a caseína, podem ter como sintoma também essa cosquinha, essa pigarra na garganta e qualquer outro alimento que pode ser um fator inflamatório para a sua individualidade biológica. O ovo é um super alimento, um dos alimentos mais nutritivos do mundo, porém, muitas pessoas têm algum grau de intolerância com ele. Mariscos, frutos do mar, enfim, qualquer outro alimento industrializado ou até comida de verdade, ou seja, alimento da natureza, carne, oleaginosas, vegetais, legumes, muitas pessoas têm algum grau de intolerância com tomate, com berinjela, com abacaxi, enfim, são diversos alimentos. Daí, obviamente, precisa de alguém que te entenda acompanhando ou você mesmo, no seu dia a dia, se você sabe que você come o alimento e depois desse alimento dar essa reação, por que você vai continuar comendo ele? Porque você vai continuar inflamando o seu corpo com o consumo frequente desse alimento, porque você vai continuar fazendo aquilo que, lá no fundo, você já sabe. Não precisa um profissional te prescrever numa receita, ó, evitar tal alimento, você já sabe que aquilo te faz mal. Então, por que continuar? E vamos para o depoimento, né? Te passei aqui a parte teórica, aquilo que pode estar acontecendo no seu dia a dia e vou aqui para a vivência, para a experiência da prática de um familiar que começou, né, com isso, foi em vários médicos, os médicos não descobriam o que era, até que antes de ir num médico numa cidade próxima, eu falei, ó, isso aí provavelmente vai ser gastrite, vai ser algum grau de alergia ao leite, né? Uma pessoa que consumia leite aí todos os dias, talvez também a questão do glúten. O que acontece? Foi no médico, fizeram os exames lá mais específicos e foi dado o diagnóstico de gastrite e rinite alérgica. Então, tudo isso tem essa ligação, de fato, com a qualidade da nossa alimentação, com as nossas escolhas alimentares, com os nossos hábitos de vida e aquilo que vai te impactar de forma positiva ou de forma negativa e que nesse caso específico, esses alimentos específicos ou a sua individualidade, de alguma maneira mais direta, pode estar influenciando para te dar isso como esse sintoma. A questão é que algumas pessoas vai ter aquela irritação ali quando come, poucas horas depois você come. Essa pessoa que eu conheço era praticamente 24 horas por dia, era estar acordado e dava essa pegarra, dava essa cosquinha na garganta e, obviamente, a partir do momento que passou a reduzir os lácteos, os alimentos inflamatórios, no caso dessa pessoa, principalmente, eram os laticínios, o que acontece? Houve uma redução absurda ali de 80%, 90% já nas primeiras semanas e, obviamente, com o passar do tempo, fazendo as otimizações nutricionais, como eu sempre ensino, otimizando os nutrientes nos níveis ideais e, assim por diante, a pessoa ouve melhoras ainda mais profundas e abrangentes no estilo de vida como um todo, não só nisso, entre outros sintomas, entre outras questões que a pessoa sofria. Então, ouçam aquilo que eu estou promovendo aqui para vocês como estilo de vida saudável. Faça, teste na prática. Se você consome esses alimentos industrializados, fala lá, não precisa parar para sempre, não é ninguém vai parar, viver no meio do mato como 200 anos atrás. A questão é você ter ali uma alimentação esporádica desses alimentos, né, num jantar em família, num sábado à noite que você sai para comer uma pizza e assim por diante. Mas faça o teste, fala lá, vou ouvir o que o Wesley me disse, o que o Wesley ensinou e vou ficar 30 dias sem esses alimentos. Eu duvido, eu garanto que você vai melhorar, eu duvido que você não melhore. É muito provável que, além disso, você melhore muitas outras coisas, que você perca peso, que você melhore sua disposição, se você sofre com algum grau de insônia, com sintomas depressivos, de ansiedade, com imunidade baixa, né, com gripes, infecções de recorrência, sempre tendo ali alguma questão no seu dia a dia, mulher que sofre com candidias, hipotiroidismo, enfim. É muito provável que nesses 30 dias você note melhoras, não só na pigarra, não só na cosquinha da garganta, mas na sua digestão, constipação, diarreia e todos esses sintomas e muitos outros que eu poderia ficar aqui mencionando. Então ouçam o que eu tenho a dizer, coloquem em prática. Se ficou alguma dúvida nesse vídeo, deixem nos comentários, principalmente deixe o seu like para ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo nos grupos de família, com aquelas pessoas que você ama, que você se importa, porque todo mundo, se não sofre com a cosquinha na garganta, sofre com algum outro desses sintomas mencionados e com certeza vai se beneficiar com essas mudanças. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida